Para você que nos assiste e nos acompanha, e você que está nos conhecendo agora, se inscreva no canal e curta agora este novo vídeo preparado para você. Geladeira natural caseira. Alguém já ouviu falar? Pois é, eu fiz e tirei a prova real, que realmente é capaz de manter frutas, verduras, líquidos bem frescos e dependendo do clima do dia, até gelados. O material é simples. Você vai separar 5 caixas de leite, um balde de 18 litros e um recipiente de barro, que seja um pouco menor que o balde. Vamos unir as caixas de leite do lado do alumínio, mas antes vamos cortar o tamanho do recipiente de plástico. Após a união, vamos envolver todo o balde com o lado do alumínio voltado para fora. Isso vai fazer o calor se refletir e deixar o balde isolado do calor. Vamos preencher o fundo do balde com 4 centímetros de uma mistura de 6 de areia lavada por 1 de pó de argila. Vamos colocar a mistura ainda seca. Vamos colocar o recipiente de barro no centro do balde e preencher em volta com areia e argila. Preencha até a boca sem apertar muito. Preencha até a boca sem apertar muito. Em seguida, vamos molhar com água até ficar totalmente encharcado. Isso vai manter o recipiente de barro úmido e gelado, deixando seu interior uma temperatura baixa, capaz de conservar alimentos por muito tempo. A temperatura do interior vai variar com o clima do dia. Quanto mais baixa a temperatura, mais gelado fica sua geladeira natural. Está aí então mais uma dica do canal Aprendendo Alternativas. Se inscreva no canal e curta uma nova ideia.